Fala galera, professor Arthur da Marcelo na área, voltamos, voltamos e agora a nossa conversa vai ser apresentar quem são os legitimados a propositora tanto da ADI quanto da ADC quanto da ADPF bloco passado, eu fiquei de fazer aqui uma inserção no nosso material já foi feito, o bom do nosso online é justamente essa possibilidade pra gente na hora perceber que faltou algum detalhe joga o detalhe e vamos que vamos bom, olha aqui, nesse quadro eu ainda tenho a ação direta de inconstitucionalidade a finalidade dessa ação, a ação declaratória de inconstitucionalidade finalidade da ação, tá aqui, a DI e a ADC e o artigo 103, agora sim sendo apresentado pra gente vai nos mostrar quem é que pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade façamos a leitura, diz o seguinte podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade presidente da república mesa do senado federal, mesa da câmara dos deputados mesa de assembleia legislativa ou câmara legislativa do distrito federal governador de estado ou do distrito federal procurador-geral da república o conselho federal da ordem dos advogados do brasil partido político e eu nem passei aqui pra vocês, desculpa gente ó, novamente governador de estado do distrito federal procurador-geral da república o conselho federal da ordem dos advogados do brasil partido político com representação no congresso nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional bom, quando eu apresento esse artigo 103 e os vários legitimados nós percebemos que são vários os legitimados tem muito aluno que fala assim cara, eu vou ter que decorar isso tudo, né vai, vai ter que decorar e algumas questões elas costumam brincar mesmo com isso aqui então é importante que você decore mas como é que você vai fazer pra decorar isso da maneira mais fácil possível lembrando dos três caras, três mesas, três órgãos três caras, três mesas e os três órgãos três caras, três mesas, três órgãos deixa eu ver se eu consigo lançá-los todos aqui nesse quadro três caras, três mesas, três órgãos caras, quem são esses caras, Arthur? bom, primeiro a gente vai lembrar do cara do poder executivo federal lembrar do presidente da república se eu falei de executivo federal vou também falar de executivo regional vou lembrar que todo o estado e o distrito federal apresentam o seu governador tem o seu governador e a gente não pode deixar de tratar do cara do ministério público inclusive motivo de exemplos dados aqui por nós o MP, custos legis, fiscal da lei seu chefe, o procurador-geral da república também poderá três caras, presidente, governadores e o PGR simples, os caras, fácil e perceba que a gente conseguiu já matar três incisos desse nosso artigo 103 mesa, gente, mesa quem tem a casa legislativa toda casa legislativa tem a sua mesa de direção toda casa legislativa tem a sua mesa diretora aquela mesa lá da frente, com sete cadeiras aquele banco central do presidente da casa ao lado dele nós temos o primeiro vice e o segundo vice nas pontas da mesa nós iremos encontrar os quatro secretários dois de cada lado ali nós temos a mesa diretora a mesa de direção e se eu falei de executivo federal eu vou lembrar de legislativo federal lembrar inclusive de duas casas porque o nosso poder legislativo federal é bicameral então eu tenho a mesa da câmara dos deputados e a mesa do senado federal assim como falamos também de executivo regional vou falar de legislativo regional vou lembrar que todo estado tem a sua assembleia legislativa lá no distrito federal você chama de câmara legislativa todavia todavia teremos aqui também legitimada para apresentar uma ADI e uma ADC gente, três caras, três mesas acho que a gente conseguiu matar isso aqui com muita facilidade três caras, três mesas quando tratando dos órgãos três órgãos nós vamos lembrar de órgãos de representação órgãos de representação o primeiro deles inclusive lembra muito o que a gente o que a gente discute e anota quando estudando o mandado de segurança lembra quando estudando o mandado de segurança nós temos aqui partidos políticos e eles também estarão legitimados a apresentação da ADI, da ADC e da ADPF ADPF ainda não tratei né vou tratar mas ó, lembre-se são aqueles partidos políticos com representação no Congresso Nacional a semelhança do que acontece quando a gente estuda o mandado de segurança temos mais Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e nós também teremos aqui as confederações sindicais e entidades de classe entidades de classe de âmbito nacional de âmbito nacional gente esses são os legitimados a impetração do nosso mandado de segurança na mandado de segurança nada ADI ADC e também teremos aqui a ADPF o mandado de segurança na realidade eu até comentei quando falando dos partidos políticos tá partido político com representação gente esses são os legitimados três caras três mesas três órgãos temos que decorar aham temos que decorar só que ainda tem mais um detalhe que eu preciso que você leve pra sua prova colocar um pontinho azul aqui ó nas confederações aqui ó nas assembleias legislativas e aqui nos governadores dos estados e lembrar esses que nós anotamos aqui em azul são os chamados legitimados legitimados especiais legitimados especiais e se são chamados de legitimados especiais é porque eles precisam atender algo a tal da pertinência temática a tal da pertinência temática Arthur e o que significa o que seria a ideia da pertinência temática a lógica aqui é percebermos que esses não poderão impetrar a ADI a ADC pra discutir qualquer tipo de lei lei de qualquer conteúdo ou qualquer ótica eles precisam apresentar eventual pertinência com aquilo que está sendo discutido por exemplo a gente viu ali entidades de classe de âmbito nacional fechando e a bolinha azul tá ali é um legitimado especial lembre-se que se estamos tratando de entidades de classe de âmbito nacional nós estamos falando desses órgãos de representação profissional mas cuidado não é qualquer conselho um conselho regional não poderia por exemplo um conselho regional de medicina um conselho regional de engenharia civil um conselho regional de contabilidade nenhum desses temos aqui apenas os conselhos nacionais tá ou de âmbito nacional um conselho federal de medicina um conselho federal de fisioterapia um conselho federal da educação física então a gente vai ter na realidade as entidades de classe de âmbito nacional vamos lá o conselho federal de medicina foi o primeiro exemplo que eu trouxe aqui o conselho federal de medicina pode sim ajuizar uma ADI mas imagine você o conselho federal de medicina ajuizando o ADI para discutir a constitucionalidade de uma lei que trata sobre engenharia civil nada a ver não há nesse ambiente não há nesse momento a tal da pertinência temática a conformação temática e por não haver a pertinência temática não será legitimado para é isso que a gente leva em consideração aqui a legitimação especial exige destes que foram colocados em azul a tal da pertinência ou atendimento da pertinência temática algumas provas pode chamar também de conformação temática pertinência ou conformação temática os demais presidentes da república PGR mesa da câmara mesa do senado o conselho federal da ordem dos advogados do Brasil partidos políticos com representação no congresso nacional todos esses outros nós temos como legitimados universais que poderão sim impetrar ou a juizar a ADI a ADC para discutir qualquer tipo de lei juntão tranquilo galera eu acho que a gente conseguiu matar com facilidade né legal dá teu print pausa aí anota tudo que nós iremos avançar ainda aqui ó nesse artigo 103 temos alguns detalhes alguns detalhes importantes olha aqui procurando meu apagador tá na mão alguns detalhes importantes pelo menos dois desses três parágrafos que são citados aqui dois nós conseguimos já entender de imediato mas um outro a gente só vai conseguir realmente discutir com mais com mais profundidade quando nós conversarmos sobre as espécies de ADI o que que a gente tem nesse parágrafo primeiro o procurador-geral da república deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do supremo tribunal federal tá então se a gente está fazendo aqui discussão de controle de constitucionalidade independentemente de quem tenha provocado o procurador-geral da república tem que ser ouvido ele é um oficiante obrigatório aqui é o ministério público atuando como custos legis como fiscal da lei fiscal do ordenamento jurídico ele precisa dar o seu parecer dizer o que acha sobre toda essa discussão o PGR é obrigatoriamente ouvido e não apenas essas questões de ADI mas lá no finalzinho a gente verifica em todos os processos de competência do supremo o PGR precisa dar o seu parecer parágrafo segundo é aquele que eu te disse é o que eu te disse que a gente ainda não vai entender com muita tranquilidade ou com muita profundidade eu vou fazer alguns comentários por óbvio mas depois quando nós estudarmos as espécies de ADI aí a gente vai voltar nesse parágrafo segundo que diz declarado a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias aqui a gente está falando da figura da ADI por omissão que algumas provas que alguns doutrinadores chamam de ADO ADI por omissão é quando a constituição exige a criação de uma lei para tratar de um determinado assunto e o legislador simplesmente não cria lei o legislador ele simplesmente se mantém omisso e essa omissão do legislador vai fazer com que ou pode fazer com que o supremo seja provocado por meio da ADI por omissão porque quando o legislador não cria uma lei um ato normativo exigência do texto constitucional essa omissão essa desobediência se mostra como uma inconstitucionalidade só nos reflete a ideia que as inconstitucionalidades elas não decorrem apenas de atos comissivos mas também de omissões e nesse caso quando tratando da chamada ADI por omissão em se tratando de um órgão adiante Olá meus amigos minhas amigas eu sou o professor lá que inicialmente gostaria de pedir licença para você gostaria de pedir desculpas interromper a sua videoaula mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos nós aqui da LAC Concursos nós temos uma escola que nós estamos no ar desde 2009 é isso mesmo nós temos uma escola especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso não sei se vocês sabem mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá a LAC Concursos consequentemente é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação no último concurso da PJC que o edital foi publicado finalzinho em 2013 e a prova realizada em 2014 nesse certame nesse concurso nós tivemos mais de 500 alunos nomeados é isso mesmo que estudaram aqui na LAC Concursos e claro que nós estamos fazendo uma super campanha nós queremos ter a maioria esmagadora dos nossos alunos nossos aprovados e nós temos aqui vários cursos para a galera nós temos aqui cursos focados aqui da PJC por exemplo nós temos nosso curso online apenas 10 parcelas de R$ 35 o melhor custo-benefício do mercado nós temos um curso presencial que esse curso presencial inclusive ele é transmitido ao vivo por nosso aluno Perperview apenas 10 mensalidades de R$ 99 com a melhor equipe de professores do estado temos professores inclusive de nível nacional temos um curso de provas discursivas onde a gente vai corrigir três redações com feedback pessoal individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15 temos o aluno de véspera presencial R$ 10 de R$ 10 R$ 100 e nosso super aluno de véspera que vai ser o mesmo do presencial por R$ 50 se divide em 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros então essas são as campanhas os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC cara aproveita esse aqui é um grande concurso nós temos aí 580 pessoas terão suas provas corrigidas para o cargo de inscrivão e 580 pessoas escritas que serão corrigidas a sua prova de investigador eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados inclusive o próprio governador já sinalizou sinalizou algo nesse sentido então galera aproveite a oportunidade venha estudar conosco aqui na Lá Concurso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender uma coisa eu te garanto a dedicação do professor Lack a dedicação da Lá Concurso você vai ter de forma integral então venha estudar conosco forte abraço fique com Deus tchau tchau